Bom, aí, continuando com El Salvador ainda, o Vitalik, ele fez uma resposta a um post aqui no Reddit, na verdade, né? Ele falou, ó, tem nada de novo, nada de não popular aqui nessa opinião. Então, obrigar as empresas a aceitar uma criptomoeda em específico é contrário aos ideais de liberdade, né, que são tão importantes no criptoespaço, na nossa criptoesfera. Olha, eu concordo, concordo que forçar ou tornar mandatório o recebimento, mas, porém, contudo, todavia, ele deixou claro que recebe Bitcoin, quem quer porque ele pode manter o Bitcoin, receber ele, o governo criou os meios para que as pessoas possam receber esses Bitcoins e a pessoa deixa em dólar ou Bitcoin ao que ela quiser, ela decide, né? Tá pela pessoa, ela decide se ela quer manter Bitcoin ou quer manter em dólar, beleza. Então, como o LegalTender, as empresas têm que receber se a pessoa quiser pagar, mas o governo criou todos os meios para que a pessoa possa receber de maneira segura e manter em Bitcoin ou dólar caso ela queira, né? Então, beleza. Tem um porém, né? Pode. Mas eu acho que aqui, se você observar e você tentar pegar a alma do Vitalik com essa frase, eu leio assim, minha leitura. Por que ele não fez para o Ether também? Só fez para o Bitcoin, né? E aí, eu acho, para mim, minha leitura, posso estar absolutamente errado, né? Mas minha leitura é, pô, por que Bitcoin não é Ether? Você está tornando, é obrigatório, acho ruim, não sei o que, por causa da liberdade, é contrário aos ideais de liberdade. Então, o ideal de liberdade é a pessoa poder escolher. Ele só fez para o Bitcoin, ele não fez para o Ether, né? E aí, obviamente, na minha cabeça, as vozes na minha cabeça me dizem que tem alguma coisa errada aí. Aí ele vem, aí ele vem para um lado que eu já falei várias vezes aqui no Morning Crypto, né? Ele falou, adicionalmente, essa tática de empurrar o Bitcoin para milhões de pessoas ao mesmo tempo, sem atentar para um trabalho de educação e conscientização, aí é ruim. Porque pode incorrer no risco de um grande número de pessoas inocentes serem hackeadas ou escamadas, né? Concordo, aqui eu concordo em gênero, número e grau. A primeira, porque assim, primeiro, o governo tornar alguma coisa mandatória em relação a cripto, eu acho, não acho legal, não acho legal. Mas ele tem um fato que ameniza, que é o governo também proveu uma wallet, que a pessoa só baixa e instala e fala, cara, não quero Bitcoin, o cara que vai pagar em Bitcoin, beleza. Você recebe em Bitcoin, mas transforma em dólar. Você não quer Bitcoin, fica em dólar. Recebe e fica em dólar, sem um centavo de taxa. Então, assim, tem um fator aí que ameniza aquela coisa do, ah, o governo está forçando. Tem um amenizador aí, tá? Não é legal o governo forçar nada, mas tem um amenizador. Tem alguma coisa mascarada nesse discurso sobre um recalque, um possível recalque sobre o fato de não ter adotado o Ether também, só o Bitcoin, né? Mas aí a segunda parte da crítica, aí, 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 cara, eu concordo totalmente e eu venho falando disso desde o começo. Não foi feito nenhum trabalho de educação da população a não ser uma semana e meia, no máximo duas semanas antes da virada de chave que eles puseram alguma coisa na mídia. Meu amigo, eles tiveram pelo menos três meses do dia que foi votada a proposta de lei. E de quando a proposta de lei foi desenvolvida, há quanto tempo essa proposta de lei estava sendo desenvolvida? Não foi do dia pra noite. Sem sombra de dúvidas, não foi de uma hora pra outra. Como que os caras... Vamos jogar seis meses? Os caras tiveram uma ideia, escreveram um projeto de lei, a partir do momento que ele foi aprovado e que eles já tinham três meses da data da aprovação até a data de entrar em vigor, os caras não fizeram nenhum trabalho de educação e conscientização da população e permitiram que a oposição ficasse plantando um monte de inverdades junto à população. Cara, é um erro crasso. Aí, esse erro é muito, muito crasso, sabe? Os caras... Aí erraram, erraram o Rude. Erraram o Rude. Erraram o Rude aqui. Aí ele fala, ó... Shame on everyone. Vocês têm que se envergonhar. Aí ele fala, não, mas eu chamo principalmente os maximalistas do Bitcoin que estão lá abaixando a cabeça sem criticar o cara. Concordamos. Os maximalistas do Bitcoin aí, principalmente os mais tóxicos, eles tendem aí a supervalorizar algo às imagens, né? Idolatrar imagens. Quando você fala bem do Bitcoin, né? Esse super nome, super pessoas que falam bem do Bitcoin, existe uma idolatria sem criticar. E isso é errado, sem sombra de dúvidas. Então, esse ponto aqui eu concordo com ele. Acho que de um recalque, algo de útil a gente tira dessa fala do Vitalik.